Olha só, nós estamos na Ad Clinic hoje e a gente vai falar sobre os principais protocolos de cuidados com a pele agora no inverno, que são uma ocasião perfeita, o tempo, tudo isso colabora para você fazer protocolos mais sérios, digamos assim, que dão um resultado mais eficiente pelo clima. Mas melhor do que eu falando é a Ellen que vai falar um pouquinho de alguns protocolos. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, e você, Val? É isso mesmo? Essa é a ocasião perfeita para fazer esses protocolos? Essa é a ocasião perfeita. A temperatura é mais amena, a nossa pele consegue ter uma recuperação melhor após os peelings. A gente está com o peeling bombando muito, que é o Rose de Mer. E também é a época perfeita para fazer o microagulhamento, que ele faz a drug delivery para a nossa pele. Ele serve para muitas ocasiões, além da produção de colágeno. Como é que funciona esse microagulhamento? Eu já vi algumas postagens, mas queria que você falasse um pouquinho. São com agulhas e isso é aplicado na pele? Isso, a gente tem duas funções. Tem o Smart, que é uma canetinha com agulhas que faz a perfuração, onde o cosmético que a gente quiser vai ter uma absorção melhor na nossa pele. Vai direto? Vai direto, aham. E assim a gente consegue ter mais produção de colágeno, reduzir manchas, linha de expressão. Renova a pele? Renova a pele, aham. E quanto tempo a pessoa precisa ficar cuidando pós procedimento? A gente, a nossa pele vai levar 21 dias na recuperação, mas em uma semana já não tem nenhuma marca, já está bem reduzido, avermelhado, fica dois dias apenas. É bem tranquilo fazer. Ellen, me fala do Rose de Mer. O peeling Rose de Mer é um peeling natural vindo de álcools marinhas. Ele faz a descamação também natural da nossa pele e é sensacional fazer nessa época. E quanto tempo demora o pós para a pessoa se recuperar e já poder sair nas suas atividades? Ele leva 21 dias da recuperação do colágeno. Nossa pele leva todos os peelings, qualquer função leva 21 dias. Em 21 dias está super tranquilo. A descamação desse peeling em 7 dias está totalmente curada, está a pele renovada totalmente. Muito bem, então aí são duas dicas especiais de dois tratamentos que você pode fazer aqui para cuidar melhor ainda da sua pele. Olha só, a gente já conversou com a Ellen que ela falou dos tratamentos especiais. E agora a Vanessa vai falar do pós, os cuidados especiais que você deve ter para ter uma boa recuperação. Tudo bem? Tudo bem. É isso mesmo? Tem alguns cuidados especiais que você tem que ter? Sim, principalmente usar o protetor solar, né, após fazer o peeling. É extremamente importante também manter a pele hidratada. Mesmo para aquelas peles que são oleosas é importante hidratá-la. Tomar banho quente também, principalmente agora no inverno, né, a gente tem o hábito de tomar o banho muito quente. Então tem que cuidar bastante para não lavar o rosto nessa água muito quente. Vapor também para quem cozinha perto do fogão. Secador de cabelo quente também tem que evitar. Porque se a gente não cuida pós peeling, a pele acaba manchando, né? Então eu acho isso muito importante, você saber desses cuidados especiais que você deve ter com a sua pele. Por isso, porque a princípio você faz o tratamento, aí depois não deu o resultado certo. Mas tem que ver esse pós. E isso é uma coisa importante, eu pelo menos nunca imaginei que o secador de cabelo influenciaria. Mas é calor. Aí você cozinha, se você tem esse hábito, né, e hoje todo mundo faz alguma coisa na cozinha, também tem o calor que você habitua, mas para a pele que está hipersensível também é um problema. E a água quente também? A água quente, sem dúvida. É importante, é claro que a gente vai tomar banho na água quente, mas evitar lavar o rosto nessa água quente, né? É ter o cuidado, é o principal. O resultado do peeling depende mais do cuidado em casa do que o que a gente faz na clínica, né? Na verdade é um conjunto, né? Você vem aqui, faz o tratamento, se você cuidar direitinho, depois de uma semana a coisa já está melhor, você já pode ir aliviando. Mas no princípio é necessário esses cuidados especiais. Exatamente. E nunca esquecer o protetor solar. Nunca. Bom, além de todos esses cuidados especiais, o protetor solar faz uma diferença, porque você fica o dia inteiro caminhando, circulando, até a luz, ela acaba queimando a sua pele. Você viu que na Adclinic você tem todos os protocolos que você quiser de beleza, cuidados especiais com a pele, e dá dicas como essa que a Vanessa passou agora. É isso, Vanessa? Isso mesmo. Obrigado, César, seu trabalho. Obrigada, igualmente. Obrigado, César, seu trabalho.